Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Já está em vigor a medida que tornou preferenciais todos os assentos do transporte coletivo de Belém. Mais de 100 municípios do Pará receberão o sinal da Rádio Nazaré FM. Profissionais da imprensa são homenageados pelo Banco da Amazônia. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a profissão de corretor de imóveis. Hoje é quinta-feira, 2 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de direitos. Desde a última segunda-feira, todos os assentos dos transportes coletivos urbanos de Belém são preferenciais. A medida foi instituída em lei e já está em vigor. A Lei 9.216 foi sancionada pela Prefeitura de Belém na última segunda-feira. A partir de agora, os passageiros devem ceder o lugar para pessoas que tenham prioridade. Para a aposentada Carmen Helena, a medida deve beneficiar principalmente os idosos. Foi muito boa, porque eu acho que valorizou mais as pessoas. Apesar de os pesares, eu não tenho nada que me queixar da idade que estou. Muito bom, sou muito bem respeitada. Então, eu acho que foi válido. Quando os idosos entram nos ônibus, tem alguns que não cedem os assentos, ou os assentos estão lotados e eles não podem, não tem espaço para entrar. Aí acabam que tem que esperar o próximo ônibus, ele vai demorar, chegar. Nesse meio termo, os idosos não têm condição de ficar em pé esperando o próximo ônibus chegar. Antes da lei ser aprovada, eram preferenciais somente os assentos amarelos e os que ficam antes da roleta. Agora, com a nova lei, são preferenciais todos os assentos do ônibus. Para gestantes, idosos, mulheres com crianças de colo, obesos e pessoas com deficiência. Quem trabalha dentro dos ônibus presencia frequentemente a desplicência na hora de ceder o assento para passageiros prioritários. O cobrador Alexandre Barroso acredita que a lei só irá funcionar de fato se houver conscientização dos usuários. Vai depender muito também da população. Eu vejo muito os idosos tanto na frente, sentados, mas as pessoas não têm uma atitude de dar o assento, nada. Aí fica difícil. Às vezes a gente até chama atenção, mas a gente acaba sendo coagido pelo passageiro. Porque não tem educação e se sente ofendido pelo simples fato de a gente pedir para dar preferência ao idoso. Acontece muito. Mas fazer o que, né, mano? Cada um tem uma cabeça, né? As empresas e concessionárias de ônibus também devem se adequar à nova medida, fixando placas informativas nos veículos em locais de fácil visualização. Em casos de desobediência da lei, os motoristas podem intervir na situação. Em relação a essa lei que foi aprovada de todos os assentos serem, é com exclusividade, né? Talvez melhorem, né? Melhorem até mesmo para eles que precisam, né? Tem essa dificuldade, às vezes pessoas novas ocupam o lugar deles. E eu acho que vai ser bem, essa lei vai ser bem aceita, sim. A lei já está em vigor e tem caráter educativo. Ou seja, a punição é apenas a desocupação do assento. A medida foi aprovada não só por quem será beneficiado. É legal para o lado dos idosos e alguns empresários podem reclamar devido à arrecadação monetária diminuir. Mas como no caso vai beneficiar a população, creio que vai ter um aval melhor da população geral de idosos. Porque todo mundo vai ficar velho um dia, então é até legal. Há mais de uma semana acampadas na Assembleia Legislativa do Acre, as famílias expulsas do conjunto ruilhino por terem ocupado 13 casas populares se reuniram com representantes da Secretaria de Habitação do Estado, Ministério Público Estadual do Acre e deputados. O objetivo seria negociar a volta dos moradores para o aluguel social. Mas a proposta não foi aceita. Os manifestantes alegam que o pagamento do aluguel costuma sofrer atrasos e diz que só deixarão o local após receberem as casas do residencial Andirá. E agora vamos falar de saúde. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti diminuiu aqui em Belém. Os dados são referentes ao período de 9 a 13 de maio. A redução foi apenas de 0,4% em relação ao último levantamento, um número que, apesar de pequeno, se torna relevante em comparação ao ano de 2015 e início de 2016. Para fazer o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, foram pesquisados 22.488 imóveis. De acordo com estudos, locais mais infestados são o conjunto Verdejante 3, no bairro de Águas Lindas, o conjunto Grenville 1, na rodovia Augusto Montenegro, e o bairro do aeroporto, em Mosqueiro. O levantamento também indicou os depósitos de Aedes aegypti mais comuns em Belém. Estes são recipientes plásticos, garrafas, latas e plásticos, caixas de passagem de água, lajes, calhas, tanques em obras ou borracharias, vasos, pratos, pingadeiras, bebedouros e recipientes de degelo das geladeiras. A venda e o aluguel de imóveis é um dos setores que se mantém em alta. Na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes explica como funciona a formação e o mercado de trabalho do profissional corretor de imóveis. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Marcos, todas as semanas, a professora Márcia Bentes está aqui conosco tirando dúvidas sobre profissões. Ela é especialista em recursos humanos e vai tirar sempre suas dúvidas sobre uma determinada carreira, sobre formação para o mercado de trabalho. E o nosso tema de hoje é a profissão de corretor imobiliário, corretor de imóveis. Professora Márcia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. A gente podia começar falando um pouco sobre a formação desse profissional, não é? Isso. Nós, aqui na nossa cidade, nós temos o curso técnico em transações imobiliárias, mas em outros estados existe o curso universitário em ciências imobiliárias, um curso de bacharelado, e existe também o gestor imobiliário, que é um curso tecnológico. Mas, para que o candidato se habilite a uma dessas profissões, ele certamente terá que ter o ensino médio completo. É uma profissão que exige também muita disponibilidade de tempo, não é, professora? Isso. O corretor imobiliário, o corretor de imóveis, ele precisa ter conhecimento da área, ter disponibilidade de tempo e ter alguns traços do perfil, gostar de vendas, de conversar com pessoas, ter aquele poder de convencimento, de ser carismático, não é? Porque ele é aquele profissional que intermedia o processo de compra e venda de imóveis. Ele é aquele profissional que fica entre o vendedor do imóvel e o comprador, o possível comprador. Então, ele tem que ter disponibilidade para mostrar o imóvel, para fazer uma análise da localização do imóvel, ter aquela noção de espaço, de metragem. Então, ele precisa conhecer um pouco até da área civil das construções, para poder dar as informações corretas para o possível comprador, aquele que está interessado em fazer a compra do imóvel. Ele também precisa conhecer documentação, ele precisa, às vezes, até ir preparar a documentação do imóvel, porque uma pessoa que quer vender o imóvel, nem sempre está com a documentação em ordem para a venda desses imóveis. Então, ele precisa estar disponível para analisar os documentos e, se necessário for, e buscar os documentos que forem necessários para fazer a venda, para efetuar a venda desse imóvel. Ele precisa ter tempo para estar de acordo com a disponibilidade do próprio cliente, né? Agora, ele acaba sendo também um consultor, né, professora? Porque quem quer comprar um imóvel sempre tem muitas dúvidas e o corretor é aquela pessoa que passa as principais informações. É também uma profissão de muita responsabilidade, porque não é apenas uma venda, né? Mas a pessoa que compra um imóvel, ela dá um passo importante, né? Verdade. Comprar um imóvel não é como você comprar uma roupa, né? E você pode se arrepender e fazer a troca. O imóvel é algo muito mais sério e que vai necessitar de um valor muito grande. E hoje, a maioria das vendas, segundo os corretores que eu consultei, elas são feitas através de financiamento. E para que um agente financeiro faça, conceda esse financiamento para o comprador, é necessário uma documentação totalmente organizada. Não só a escritura pública do imóvel, mas outros documentos também. Então, é verdade. O corretor de imóvel, ele precisa estar disponível para ir buscar esses documentos, para orientar e ele se torna um consultor. Quanto mais experiência ele tiver, mais fácil vai ser ele dispor essa consultoria para os seus clientes. Não só para quem vai comprar, mas também para quem vai vender. Porque quem vai vender precisa se preparar com a documentação em ordem. Alguns documentos, elas têm uma validade curta. Então, é necessário que ele alerte quem vai vender, né? No caso de vencimento de uma certidão, para que seja retirado imediatamente, para que não acabe atrapalhando o processo de vendas. E o mercado de trabalho, professor, atualmente? Bom, o mercado de trabalho, ele é muito concorrido. Por quê? Porque como aqui na nossa cidade é uma profissão técnica que você pode fazer com o ensino médio, existem as pessoas que não foram à universidade, que fazem curso técnico, mas existem também pessoas de outras profissões que acabam optando por esse caminho, né? Então, existem advogados, administradores, gestores, engenheiros trabalhando nesta área. Então, é uma área muito concorrida. Isso sem falar que os corretores, na maioria, eles não trabalham com a carteira anotada, com a carteira assinada. Então, eles trabalham por comissão, né? Que varia de 5% a 7% dos imóveis urbanos e rurais. Então, ele tem que vender para poder ganhar, né? Então, é uma profissão concorrida e que, assim, a remuneração depende do trabalho. Se não trabalha, não ganha. É uma profissão que não exige, como a senhora disse, não exige o nível superior, mas, como a senhora bem explicou, precisa, todas as profissões precisam de uma formação mínima na área, né? Para poder atuar. Precisa, precisa dessa formação mínima e da experiência, né? É necessário que quem vai iniciar, né? Tome o cuidado de se juntar a alguém que já tem o conhecimento. Isso numa imobiliária, pode ser também numa construtora, pode ser também até num cartório, né? Ele pode trabalhar numa empresa que esteja oferecendo lotes e planejamento de imóveis. Então, existe vários tipos de empresa que emprega esse profissional. Então, lá ele vai adquirindo experiência, né? Para poder fazer o seu trabalho corretamente, né? Todo mundo que inicia tem dificuldade, né? A gente tem o conhecimento básico e vai, na prática, adquirindo sempre mais conhecimentos. Tá certo. Muito obrigada, professora, pela sua participação mais uma vez conosco. A gente lembra você de casa que a professora Márcia Bentes está todas as semanas com a gente, tirando dúvidas sobre profissões. Se você quiser sugerir algum tema, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp. Você já sabe que o número é 98802-3444. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo alguns desses sintomas, como dor de cabeça ou no corpo, cansaço, febre, tonturas, calafrios, tremores e muito suor, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito e deve ser feito por 3 ou 7 dias, dependendo do tipo de malária. E não pode ser interrompido. Só assim, você fica curado de verdade. Assim, você protege a si mesmo, a sua família e toda a sua comunidade. Malária tem tratamento, tem cura. E agora nós vamos falar de economia. A partir de hoje, 26 mil empresas paraenses de pequeno porte já podem emitir a nota fiscal eletrônica, um modelo de nota que substitui a tecnologia dos emissores do cupom fiscal. A nota fiscal eletrônica é usada nas operações de venda a varejo presencial e de entrega em domicílio. No Pará, 7.078 empresas já emitem um novo documento. 70% aderiram voluntariamente ao projeto. A maioria de pequeno e médio porte, espalhadas em 132 municípios do Estado. Desde o início do projeto, em 2015, já foram geradas mais de 47 milhões de notas. Para emitir a nota fiscal eletrônica, é necessário que a empresa use um certificado digital no padrão infraestrutura de chaves públicas e que tem um programa para emissão adequada. Para novas empresas que abrirem as portas a partir do dia de hoje, a nota fiscal eletrônica é obrigatória. As que já estão em atividade têm um prazo para adotar o documento de acordo com o tipo de estabelecimento. Mais informações no site nfce.cefa.pa.gov.br Nos primeiros quatro meses deste ano, os supermercados aumentaram suas vendas. E essas vendas nos supermercados tiveram alta de 0,24% de janeiro a abril deste ano em comparação ao ano passado. Segundo o Índice Nacional de Vendas da Associação de Supermercados, a venda em comparação ao ano passado aumentou por causa do bom desempenho de alguns segmentos como o agronegócio, principalmente ao que se refere à exportação de produtos primários com cotação internacional. E ainda, segundo a Abras, a cesta básica ficou mais cara, custando em média 17% em comparação ao ano passado. Entre as maiores altas está a batata, com acumulado de 31% entre janeiro e abril deste ano e a segunda maior elevação foi o leite, com 28% em 12 meses. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias enviando para nós pelo WhatsApp 988023444 sugestão de entrevista ou sugestão de reportagem para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Nosso WhatsApp é o 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Mais de 100 municípios do Pará receberão sinal da Rádio Nazaré FM. Profissionais da imprensa são homenageados pelo Banco da Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de comunicação. Mais de 100 municípios do Pará receberão sinal da Rádio Nazaré FM. A emissora está com uma nova torre de transmissão. O equipamento chegou em Belém e dentro de um mês estará em funcionamento. A nova torre possui 100 metros. É toda em ferro galvanizado e será instalada no lugar da antiga. A chegada do equipamento marca uma nova fase para a Rádio Nazaré FM. Novos tempos, uma ampliação da torre significa maior alcance, melhor qualidade na recepção do rádio, da mensagem que a Rádio Nazaré nesses 20 anos já criou essa mania no povo católico paraense de levar a mensagem de Deus. Então a gente fica feliz por esse dia tão importante na missão da Rádio Nazaré, na ampliação do alcance da mensagem. Para a torre de transmissão, quanto maior a altura, maior a cobertura. Com 100 metros, estima-se que o sinal da Rádio Nazaré alcance mais de 100 municípios do Pará. Com a nova torre, a gente vai alterar a altura da torre. E alterando a altura da torre em 20 metros, a gente está com 80 metros de torre. E com essa nova torre de 100 metros, a gente consegue uma cobertura maior, porque a gente consegue ir mais longe, enxergar mais longe. E aumenta a abrangência da nossa cobertura. Desde 2010, a Rádio Nazaré passa por um processo de digitalização e abrangência do sinal. A chegada da torre conclui a nova fase da emissora. Na verdade, esse processo começou já há seis anos atrás. Primeiro, nós entramos com o processo pedindo mudança de classe, junto ao Ministério das Comunicações, para que a gente pudesse aumentar a capacidade do nosso transmissor e também a amplitude da nossa torre. Então, no início desse ano, esse processo foi aprovado. Nós já tínhamos adquirido o transmissor. Você que é da família Nazaré e participou conosco daquela campanha, do novo transmissor da rádio, ele já foi instalado. Só que ele não estava trabalhando ainda em toda a sua potência, porque hoje nós vamos trabalhar com 20 quilos, foi o que foi aprovado. Vamos dobrar a nossa capacidade de transmissão. Para isso, a gente precisava de uma torre mais alta. E que agora nós estamos, agora nesse momento, realizando parte desse sonho. Com 20 anos de história, a Rádio Nazaré FM comemora mais um marco, graças à contribuição dos ouvintes. É, graças à família Nazaré que nós podemos caminhar. Sabemos que, por exemplo, 20 anos para conseguir mudar a torre, então nós precisamos, cada vez mais, de pessoas que possam vir fazer parte desta família. Você que está assistindo esse programa pode também fazer parte da família Nazaré e ajudar o Evangelho ainda a se expandir para muitos lugares na nossa Amazônia. E para manter os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, é importante que você faça parte da família Nazaré. E para fazer parte, basta ligar para o 4006-9211 e fazer o seu cadastro. 4006-9211. E pelo terceiro mês consecutivo, a bandeira tarifária será verde. O sistema de bandeiras é adotado como forma de recompor os gastos das usinas termoelétricas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a bandeira tarifária do mês de maio será verde, ou seja, não haverá acréscimo de valor para os consumidores. A continuação da bandeira verde foi possível graças ao resultado do período úmido, que recompôs o volume dos reservatórios das hidrelétricas. Além disso, houve um aumento de energia disponível, com redução da demanda e adição de novas usinas ao sistema elétrico do país. De acordo com a ANEEL, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma forma diferente de cobrar um valor que era incluído na conta de energia, segundo a agência. A bandeira torna a conta de luz mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais consciente. O Ministério Público Federal cobra da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Amapá a contratação imediata de profissionais para a composição de vagas para o atendimento médico em aldeias do Amapá e Norte do Pará. O contrato com a União de 205 profissionais encerra em dezembro de 2016 e, por lei, não podem ser renovados. Informações fornecidas ao Ministério Público pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Macapá apontam para um déficit de mais de 400 profissionais para a plena assistência aos povos indígenas. Transações bancárias feitas por meio de celulares e tablets crescem 138% em um ano. Isso se dá pelo fato do consumidor não ter que se deslocar da residência para ir ao banco. No ano de 2015, o número de transações feitas em dispositivos móveis teve um aumento de 138% no ano passado, chegando a 11,2 bilhões de operações. Segundo a pesquisa feita pela Federação Brasileira de Bancos, o número de transações atingiram 54% do total. Entre os fatores que explicam esse crescimento foi o fato de os bancos funcionarem como indutores de inovações tecnológicas da indústria, com a preocupação de fazer novos clientes. Outro fator é o crescimento da internet no Brasil, que já é acessível para 56% da população. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Salinópolis, município do Pará, o dia amanhece encoberto por nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima chega a 33. Em Nova Timboteu, a nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 32. Em Sinop, no Mato Grosso, o tempo ficará encoberto com previsão de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 35. Um encontro no sudoeste do Pará reuniu produtores e técnicos para discutir a atividade extrativista na região. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. O encontro no Polo Manelito, na reserva do riozinho do Anfriso, foi para discutir os multiprodutos da floresta produzidos nas Reseques e os contratos diferenciados de comercialização para cada um deles, como a borracha, castanha, óleo de babassu, andiroba, copaíba, farinhas, frutas e sementes florestais. Além dos extrativistas, também participaram do evento Linderanças Indígenas e representantes das empresas que possuem ou têm interesse em firmar contratos com as associações das Reseques. Ao longo de cinco dias, três dias só entre os produtores e nos últimos dois dias, com os empresários, a gente teve uma avaliação da estratégia para produção e comercialização no território, definição de prioridades, de ação. E com as empresas teve uma rodada de negociação com cada uma das empresas ou para reestabelecer bases de contratos, como no caso da Merkur, Firminich e Vickbold, ou no estabelecimento de novos contratos, como é o caso da Tucum e da Atina. Durante a Semana do Extrativismo, debateram desenvolvimento de tecnologias, arranjos produtivos, políticas públicas e estratégias de comercialização de produtos da floresta. Todos os produtos já são vendidos para empresas nacionais e internacionais. A Vickbold é uma empresa de pão e o carro-chefe dessa empresa é um pão com castanha, do Pará. E já faz algum tempo que a empresa está buscando parceiros que possam entregar diretamente essa castanha para que ela saiba a origem desse produto. Então, já faz uns dois anos que tem uma aproximação. O ano passado teve uma comercialização piloto de umas 40 toneladas e esse ano já foram entregues 23 toneladas e deve chegar a 50, 60 toneladas de castanha da região que vai para o pão da Vickbold. E o pão, esse ano, está saindo com um selo. E a partir desse selo, com um QR Code, você bota o celular e consegue rastrear de onde saiu a castanha que foi utilizada naquele pão. Então, isso é uma forma de conectar quem consome o produto com quem está produzindo e com a floresta. O último contrato foi com uma empresa que vai usar a entrecasca do coco babassu, também produzido nas reservas extrativistas, para a fabricação de cosméticos. Foi um contrato fechado esse ano, foi com a farinha do babassu. O coco babassu, além da semente que produz um excelente óleo, tem na entrecasca dele um que a gente chama de mesocarpa. Então, dali tira uma farinha do babassu e essa empresa, chamada Atina, utiliza essa farinha, ela dá uma refinada e ela usa como uma base para a maquiagem. Então, é uma base natural, proveniente de comunidades, que substitui uma base que hoje é sintética e que não faz tão bem nem para a pele nem para o meio ambiente. Outra novidade que tem beneficiado a sua família é sua criação de cantinas. São pequenos pontos de comercialização nas Resex. As cantinas vendem alguns alimentos a preço tabelado. Pedro Pereira foi o primeiro cantineiro da região, iniciou o trabalho na Resex do Riozinho do Anfrisio, com a gestão de um fundo para a compra de Copaíba, para atender a um contrato com a Ferminich, empresa de perfumaria de origem suíça, com fábrica no Brasil. Ele organiza a compra e a logística dos alimentos na cidade, gerencia e presta contas à comunidade. Além da Copaíba, trabalha também com a castanha, sementes florestais e borracha. Ele conta que a vida do extrativista tem sido valorizada a partir dos projetos de incentivo. A gente começou com uma cantina, hoje nós estamos somando 17 cantinas já. Foi um salto que a gente não está esperando, um salto tão grande e rápido assim, né? Mas para a gente está sendo bem importante a Semana do Extrativismo. E sabe que é seguro, não é que nem de primeiro que você, uma caixa de castanha ou um quilo de Copaíba, era num valor na sapra, pelo menos a castanha era num valor na sapra, quando chegava no meio da sapra, por acaso era 30 reais, ela ficava para 15, né? Baixava. E hoje não, com as empresas, está bem alto. Segura lá, um contrato, o contrato segurou, é aquele preço. Uma das propostas é incentivar e valorizar o modo de vida da cultura dos povos tradicionais e da floresta em pé. As oportunidades que os produtos da floresta têm são incríveis. Tem um fortalecimento das comunidades, não só da melhoria da renda, das qualidades, da segurança dessa renda, porque são contratos de longo prazo. Então as comunidades sabem que vão vender esse ano, tem a chance de vender o ano que vem e no outro ano. Então eles conseguem se organizar melhor para lidar com essa produção. E agora nós vamos falar de emprego e desemprego. A taxa de desemprego volta a subir no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no último trimestre, 11,4 milhões de pessoas foram atingidas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua e fazem um levantamento do último trimestre, que encerra em abril. De acordo com a análise, a taxa de desemprego subiu 1,7%, atingindo 11,4 milhões de pessoas. Com relação ao mesmo período do ano de 2015, foram 3,2 pontos percentuais a mais, somando 18,6% de pessoas desempregadas no país, a maior taxa de desemprego desde o ano de 2012. Os agricultores desocuparam o prédio após a Justiça conceder a FUNAI um mandado de reintegração de posse. Os trabalhadores rurais ocupavam o local desde a manhã da última segunda-feira e agora seguem acampado às margens da PA-279, rodovia que liga o município de Tucumã à cidade de Xinguara. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região afirma que eles querem que o laudo antropológico das terras indígenas na região da Taboca, zona rural de São Félix do Xingu, ocupada por agricultores, para saber se elas são mesmo terra indígena e ameaçam fechar a PA-279 se a solicitação não for atendida. E agora vamos falar sobre a Feira do Livro. Há um espaço especial dedicado aos autores para conversar sobre a obra e apresentá-lo ao público. A repórter Caroline Guimarães conversou com a escritora que dedica a maior parte de suas obras ao público infantil. Durante a Feira do Livro são realizadas diversas atividades. Uma delas é esse lugar em que nós estamos aqui, que é o Ponto do Autor. É um espaço de diálogo entre o autor e as pessoas que querem conhecer um pouco mais a obra. Aqui ao meu lado está a Neuza Diniz de Carvalho. Ela é uma das escritoras que está presente na Feira do Livro lançando uma coleção. Esse ponto, Neuza, é importantíssimo. Eu vi algumas pessoas se aproximando de você. É muito importante para que haja esse contato. O diálogo do autor com as pessoas é muito importante. É muito importante essa oportunidade, porque às vezes a gente tem obras boas e não tem como divulgar. E esse espaço reservado ao autor é uma bênção. Agora, eu queria que você falasse um pouco da sua coleção. Você já é escritora há algum tempo, tem muitas obras voltadas para crianças. Essa coleção é também voltada para as crianças? É, nós temos já bastante trabalho, já somando uns 45 trabalhos para crianças. Nós estamos lançando esse de 15 volumes, onde o objetivo é ocupação útil, é aquele tempo que a criança fica na geladeira, brigando, e às vezes na rua, e às vezes comendo. Então, nós, muito tempo no computador. Então, é a proposta elevada. É trabalhar o controle motor, a criatividade, mas o foco principal é estimular gosto pela leitura. São dosagens pequenas, como se fosse uma homeopatia, para você aprender a gostar de ler. Se você ama o seu filho, passe essa proposta para ele, ainda que não seja minha, que seja de outro autor, em pequenas doses, para que ele fortaleça nele essa vontade de leitura, porque daqui para diante, a vida inteira são obras e mais obras na nossa frente, se quisermos ser alguém. Agora, são frutos de toda uma experiência de uma vida, porque a senhora é professora, é pedagoga, então entende essa necessidade das crianças e dos pais também. Também, assim, eu valorizo muito a questão do lúdico. A mamãe pegar um livro desse, ir para a rede, ou sentar no chão, ou no sofá, e ler com a criança. A criança vai pensar que ela está brincando, mas ela está estreitando laços e recebendo uma proposta. E são propostas bastante interessantes, como a criança que morde na escola, para tirar a fralda, para tirar o pipo, a criança que não quer comer, que não quer escovar o dente, que não respeita a vovó. No caso, a minha coleção se chama Fofura da Vovó, porque eu tenho três netos super fofos, que é a Rafaela, o Matheus e a Catarina. Mas, tanta vovó, às vezes, precisa ficar com o seu neto, e fica assim, aquela, muito a desejar o respeito. E aqui mostra a vovó uma super heroína. Não tem criança que não vai adorar a sua vovó daqui por diante. Tem alguma outra consideração que você gostaria de fazer? Tem, eu gostaria muito que os pais se sensibilizassem para adquirir a obra, ou então outras obras de outros autores, e que não deixasse de lado essa proposta de estimular na criança gosto pela leitura. Muito obrigada, Neuza. Lembrando que todos os dias tem um autor aqui no Ponto do Autor, falando um pouco mais sobre sua obra, conversando com as pessoas, que é um contato muito importante. E você pode conferir tudo isso na Feira do Livro, que encerra no dia 5 de junho. Então ainda dá tempo. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. No próximo dia 7 de junho, começam as inscrições para o programa Universidade para Todos do segundo semestre. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet. Poderão se inscrever no ProUni estudantes que terminaram ou estão terminando o ensino médio em escola pública, bolsistas integrais em escolas privadas, pessoas com deficiência ou professores da rede pública de ensino. Todos com renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio. No caso dos estudantes do ensino médio, é necessário ter feito as provas do Enem no ano passado, obtido no mínimo 450 pontos, com nota superior a zero na redação. Os candidatos podem fazer a inscrição através do endereço siteprouni.mec.gov.br a partir da próxima terça-feira até o dia 10 de junho. Ontem, Dia Nacional da Imprensa, o Banco da Amazônia promoveu homenagens a quem faz a comunicação aqui na Amazônia. Os profissionais da Fundação Nazaré de Comunicação foram homenageados. Muito mais que uma comemoração, o Dia Nacional da Imprensa é momento de parar e reconhecer o trabalho de todos aqueles que dedicam suas vidas a serviço da informação. Há 10 anos, o Banco da Amazônia realiza essa premiação no Dia Nacional da Imprensa como forma de reconhecimento dos profissionais da Amazônia e agradecimento pelo bom trabalho desempenhado aqui. O Banco tem muito orgulho de hoje estarmos fazendo essa homenagem. São 10 anos já. E o tema já diz tudo. Uma imagem, mil palavras, retratam a realidade de uma região. E vocês são responsáveis por isso. O Brasil está vivendo um momento de dificuldade, mas a gente acredita que a imprensa tem um papel fundamental no amadurecimento da nossa democracia. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento de tudo que nós estamos passando hoje. E a imprensa tem um papel fundamental nisso. Sempre teve. Entre os cerca de 15 homenageados da noite estavam alguns profissionais da Fundação Nazaré de Comunicação, com merecido prestígio reconhecido pela direção da casa. Essa parceria do Banco da Amazônia, que é nosso apoiador na TV Nazaré, tem parceria com a Arquidiocese em projetos sociais, muito importante para o desenvolvimento do nosso estado, da nossa cidade, da nossa fundação. Nos ajuda, é nosso parceiro. E é com alegria que nós estamos aqui também vendo esse reconhecimento da Fundação Nazaré de Comunicação, com seus meios de comunicação, fazendo essa parceria para o bem da sociedade. Engrandecer os nossos profissionais, que também buscam fazerem programas com este cunho, da importância social, que é importante para nós vermos a realidade também, onde nós moramos. O reconhecimento é feito com muito carinho pelo Banco da Amazônia, que além de prestigiar os profissionais, contribui com diversos projetos sociais desenvolvidos na Arquidiocese. O Banco da Amazônia tem vários projetos em parceria com a Fundação Nazaré. Para a gente, a imprensa toda é muito importante, mas a Fundação Nazaré está no coração, porque a gente sabe que a Fundação Nazaré se esmera, além de levar uma notícia de qualidade, informação para o nosso público, leva também uma coisa muito importante, que é o desenvolvimento de projetos sociais. Então a gente tem o projeto lá nas ilhas, do sanitário ecológico seco, tem o projeto de coleta de águas da chuva para transformar em água potável. A gente tem muitos projetos. E foi um desses projetos que deu visibilidade ao profissional Silvano Viana. Receber um prêmio desse é o reconhecimento de um trabalho que não é só feito por mim, mas por toda uma equipe de profissionais e colaboradores que formam a Fundação Nazaré de Comunicação. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque além de informação, nós comunicamos o Cristo vivo. Então você lidar com informação, lidar com vidas é muito delicado. Então todos os dias nós assumimos essa grande responsabilidade de levar a informação. E não é só aqui, restrito ao estado do Pará, mas toda a Amazônia. E esse prêmio vem reconhecer e valorizar e incentivar cada vez mais o nosso trabalho. Não é fácil o dia a dia das ruas. Quem é jornalista, quem é repórter, sabe a dificuldade que nós enfrentamos. Com mais de 25 anos de trabalho no Voz de Nazaré, o fotógrafo Luiz Estumano recebe a premiação pela segunda vez. É gratificante, neste momento, receber o reconhecimento pelo nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Aí na nossa caminhada, tentando mostrar a Amazônia de uma forma bem peculiar. É também pela segunda vez que a jornalista Larissa Cristina recebe o prêmio. Mas o sentimento de gratidão é único. E ela lembra que o trabalho não é só dela. Esse prêmio é importante a gente destacar que ele não é um reconhecimento, para mim, jornalista, mas sim para toda a equipe que compõe tanto a TV Nazaré quanto a Rádio Nazaré, o Jornal Voz de Nazaré, o nosso portal, todos os veículos de comunicação da Fundação Nazaré. Quer dizer, o reconhecimento do trabalho de todos esses profissionais que lutam dia a dia para levar até as pessoas que estão em casa essa mensagem da Amazônia, essa mensagem do nosso evangelho, romper todas essas fronteiras, todos os preconceitos acerca da nossa região. Então, isso aqui é o reconhecimento de tudo isso que a gente faz dia após dia dessa nossa batalha. E essa batalha, ela só é possível, que também é importante a gente destacar, graças a cada uma das pessoas que contribuem com a gente. Porque se não fosse a doação de cada uma dessas pessoas que fazem parte da nossa família Nazaré, nada disso seria possível. Então, hoje, a gente está aqui prestigiando a Fundação Nazaré como um todo, mas principalmente a essas pessoas que colaboram com a gente. Eu acho isso algo muito especial. Por ser hoje o dia da imprensa, eu quero deixar aqui a minha saudação a todos os jornalistas, aqueles que trabalham nos meios de comunicação social, televisão, rádio, jornal, imprensa, de um modo geral. Porque é muito merecido este evento para todo o pessoal da imprensa, pelo fato deles, vocês também que são da imprensa, vocês fazerem um trabalho que é muito importante para a sociedade. Eu creio que um povo sem imprensa não é um povo. O povo depende da comunicação, da boa imprensa, dos jornalistas, dos comunicadores. Parabéns, eu fico muito honrado de estar aqui num evento como este, de tal envergadura que envolve a imprensa. Sabemos que o trabalho desenvolvido pelos veículos não é simples e tão pouco fácil. Vocês fazem parte de um celebre grupo que conhece essa legião rica, vasta de saberes e de pessoas. Fico muito feliz, realmente, não esperava, né, ser indicado entre diversos profissionais realmente competentes da Fundação Nazaré. Um grande mérito, realmente, receber esse prêmio e uma grande responsabilidade que eu assumo cada vez mais estar com responsabilidade anunciando esse Cristo vivo. Música 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 Nesta sexta-feira não apresentaremos o Nazaré Notícias. Amanhã, ao meio-dia, horário do jornal, você vai acompanhar um programa especial com sacerdotes da Arquidiocese de Belém. Vamos todos rezar juntos pelo dia de oração pela santificação do clero. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, envie para o nosso WhatsApp o número 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Até lá! Música Música